FENÃO CAPELO GAIVOTA E A ARTE DE PROGRAMAR Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Lozina E eu pergunto, que tal superar seus sonhos? Eu fiz essa live pensando em quem acha difícil aprender a programar Ou quem acha difícil ter uma carreira de sucesso na área de tecnologia E eu vou começar falando sobre um livro Ao final, vou disponibilizar um curso gratuito de JavaScript Vou começar com uma pausa para nossos comerciais Curtam, inscrevam-se, toquem o sininho, comentem Isso nos ajuda a manter nosso canal sempre mais vivo e vibrante Se você não está em nenhum grupo de Whats Também a Jordana que está aqui acompanhando comigo no chat Vai colocar um link Quem não está em nenhum grupo, se você já está em um ou mais grupo de Whats Enfim, mas se você não está em nenhum grupo de Whats Vale a pena porque a gente está sempre colocando, comentando Interagindo, anunciando as lives, etc Promoções, por aí vai nos nossos grupos Mas enfim, voltando a nossa programação normal Fernão Capelo Gaivota É um livro escrito por um aviador É uma fábula Com o Pequeno Príncipe também Também escrito por um aviador Em certo sentido, é um livro simples Singelo Alguns falam que é mais uma daquela onda de livros de autoajuda da década de 70 Outros falam de um livro à frente do seu tempo Não era o tipo de livro que eu costumava ler quando criança Minha literatura era mais livros de aventura Muito semelhante à literatura do meu pai 30 anos antes Capitão Bloat, Scaramouche, Sandokan, o Tigre da Malásia Evoluindo depois para livros de ficção científica Isaac Asimov, Arthur Clarke, Joan de Vinge Philip Kadic, que escreveu o livro que deu origem a Blade Runner Fernão Capelo Gaivota era um livro que meu irmão lia Minha mãe lia E quase por curiosidade eu acabei dando uma olhada e li esse livro Fernão Capelo Gaivota, então, é uma fábula Qual é a história dele? Qual é a história de Fernão Capelo Gaivota? É uma gaivota É uma gaivota que queria aprender a voar Tá, peraí, as gaivotas não sabem voar Observa no livro o seguinte As gaivotas voavam, mas não era voar por voar Elas apenas voavam para conseguir a comida O objetivo delas era comer Vai lá, pega um peixe, come, vai lá, pega um peixe, come Isso era o objetivo delas E não de Fernão Capelo Gaivota que queria voar Pelo prazer de voar E ele mostra o aprendizado dele de voar Não de voar, ele voava, todas as gaivotas voavam Mas ele queria voar mais rápido Ele queria voar melhor Então ele testava E se eu encolher minhas asas, será que eu vou mais rápido? E se eu fizer um voo rasante? Será que eu fico mais tempo voando? Será que eu consigo voar mais rápido? Bom, a maior parte das gaivotas, então Só usava o voo pra comer Para o Fernão Capelo Gaivota Voar era voar Ele adorava voar Mas por quê? Por que não faz como todos os outros? Por que que não deixa os voos baixos para os pericanos Para o alvo atroz? Não é pra você voar Deixa para quem entende disso Para quem é diferente e tal Não pra ti Tu só tem que ficar ali cuidando de comer E ele achou que quando ele começasse a voar Quando ele começasse a fazer algo diferente As outras gaivotas iam ver E iam valorizar aquilo Iam dizer Puxa vida, tu tá voando mais rápido Tu tá voando melhor Então em detalhado momento Na primeira parte do livro As gaivotas veem ele fazendo um voo fantástico E chamam ele Eu lembro dessa cena quando criança Eu devia ter o quê? Uns 10 anos E eu lembro essa cena E aí o que acontece Ele foi chamado no centro das gaivotas Por um motivo de vergonha Porque ele era uma vergonha para as gaivotas Porque ele estava fazendo algo que era irresponsável Que era errado Que ele estava fazendo mais Enfim Ele acabou sendo exilado E aí segue a segunda, terceira parte do livro Ele sozinho Ele continua praticando o voo Eventualmente ele encontra outras gaivotas Que estão em um outro plano E aí tem Enfim Tem muitas sutilezas Tem muita coisa escondida nas palavras Daquele livro Mas Na terceira parte ele volta E volta trazendo Todos aqueles conhecimentos Que ele foi adquirindo E começa a realmente Ensinar as gaivotas Que ele havia deixado para trás As gaivotas Da família dele Começa a ensinar elas Esse voo todo Somente quando eu fui fazer Esta live É que eu descobri Que existe um quarto capítulo do livro Richard Bath Conta Que um belo dia Muitos anos depois Uma conhecida Ele não deixa claro Só citou o nome dela Não sei se era filha Parente Olha aqui Tu lembra disso aqui? Aí o que que é? Daí ele lê aquele manuscrito Ah é Eu escrevi esse capítulo Mas eu achei que não cabia no livro Que ia para um caminho Meio pessimista Que eu não achei realista E tal Eu tirei do livro Não faz parte do livro E ela Lê Aí ele leu o quarto capítulo E ele leu e disse Não, isso aqui tem que ser colocado Esse livro não está completo Sem esse capítulo E eu só fiquei sabendo disso E disse Bom, tá Vou dar uma olhada nesse capítulo Mas, poxa vida Eu já pensei na minha live Eu estava pensando em programação Me veio a imagem Daquela história Do Fernão Capelo Gaivota E eu disse Tá, tem tudo a ver Com o seu live Agora tem um quarto capítulo Será que tem alguma coisa a ver? É, talvez tenha alguma coisa a ver Talvez tenha alguma coisa Então é algum detalhezinho Que eu possa pescar Desse quarto capítulo do livro Que daí eu li Eu li pra fazer essa live E que ele se passa Muitos anos depois Ele começa com o primeiro Logo depois que Fernão Capelo passa Parte pra ensinar outras gaivotas E tal Alguém lá E os discípulos Aprendizes Começam cada vez mais a perguntar Talvez o que que Fernão Capelo Gaivota disse? Como é que ele falou? Quais foram as palavras dele? E aquilo foi evoluindo Ao longo do tempo Cada vez menos As gaivotas estavam preocupadas Em voar Como Fernão Capelo Gaivota E mais preocupadas Em repetir os ensinamentos dele E seguir exatamente As teorias Vamos falar de teorias depois Os ensinamentos De Fernão Capelo Gaivota Então essa quarta parte Depois passa dois séculos depois Com as gaivotas Esquecendo O voo O prazer do voo Mas seguindo cegamente A palavra de Fernão Capelo Gaivota Os dizeres As As regras Os formalismos De Fernão Capelo Gaivota Não que isso possa ser aproveitado aqui Mas esse foi um quarto capítulo Que foi publicado Vinte e poucos anos depois Eu vou voltar a esse livro depois Primeiro vamos falar de coisas mais mundanas Certo Porque imagino que O pessoal Ter Tá mas O que que me interessa Gaivotas Eu quero saber de Outras coisas Eu quero saber de coisas Que não tem nada a ver com Fábulas Ou buscas filosóficas De superação Talvez não tenha Vamos falar sobre empregos Eu vou falar sobre empregos Eu vou falar sobre oportunidades no mercado de programação Eu vou falar sobre aprender a programar Mas quem sou eu para falar sobre tudo isso Eu vou fazer uma citação ao quarto capítulo do livro Está lá um aprendiz de Fernão Capelo Gaivota E chega Mas o que que era a palavra de Fernão Capelo Gaivota O que que ele dizia O que que é isso O que que é aquilo E ele diz Não importa O Fernão Capelo Gaivota Ele era apenas uma gaivota Como todos nós O que interessa Era a mensagem de liberdade De voo Que ele estava falando E eu vou pela mesma linha Porque não é Embora todos os manuais de marketing Digo Você tem que se qualificar Mostrar Não é muito meu estilo Então vamos ficar apenas No que eu tenho a dizer aqui Quem sou eu Alguém que Alguém que tenha algumas coisas Que talvez sejam interessantes A dizer Alguns talvez aproveitem Alguns talvez gostem Alguns talvez achem chato Alguns talvez estejam aqui apenas Bom Tá Eu estou ouvindo Esse chato falar Porque eu vou ganhar Um curso de JavaScript no final Coitados O curso de JavaScript Foi eu que fiz Se tu achar Se tu acha chato Que eu vou falar aqui O curso vai ser mais chato ainda Então Enfim Mas vamos lá Que tipo de emprego você quer? Eu tenho uma live Só sobre empregos Existem empregos Com baixa barreira de entrada Olha Eu vou ali Tem empregos Tu vai Sem saber nada E pode trabalhar naquilo Talvez tenha que Se preparar por seis meses Uma semana Um ano Três meses Três meses Enfim Mas um pouco tempo Tu está lá E tu está trabalhando Naquele emprego Tem vários Não vou citar Tu fala lá E tu está trabalhando E tu está ganhando Um dinheiro Beleza E existem empregos Com oportunidade de crescimento Que tu entra naquele emprego E A cada ano A cada dois anos Cinco anos Tu está crescendo naquilo Sei lá Tu é um médico Bom, mas um médico Com dois Três anos Com uma residência Com isso aqui Tu vai crescendo Naquela carreira Tu é Enfim Tem milhares de profissões Com oportunidades de crescimento E tem outros empregos Com baixa barreira de entrada Tu rapidamente pode Entrar ali E começar a trabalhar Agora Se tu quiser ser um médico Tu vai gastar muito tempo E muito dinheiro Para dar o primeiro impasso O primeiro passo Nessa profissão Quem é que tem procurado Nossos cursos? Querem saber? Principalmente Cada vez mais As pessoas que tem nos procurado Ainda mais agora Com nossos cursos online Ainda mais neste modelo novo Que a gente tem Há alguns meses Em que eu tenho feito lives E que temos montado O curso Que eu vou mostrar um pouco Para vocês Cada vez mais As pessoas Que tem nos procurado Conhecem alguém da área Grande parte delas Existe o jovem Existe o recém-formado Existe o Que está saindo do colégio Mas cada vez mais também Pessoas que estão há anos Em outros trabalhos O que acontece? Eles olham Um irmão Um amigo Alguém Que de repente está há 5 10 anos Na área de informática E eles estão Talvez há 5 10 anos Em outro trabalho E eles estão Vendo lá Tá Peraí Se eu tivesse há 5 10 anos atrás fazendo isso Eu estaria hoje Como ele está E esse cara Não para de crescer E cada vez mais Ele tem mais oportunidades Mais isso Mais aquilo Poxa vida Esses Estão nos procurando Olha Eu vi alguém Pô Eu estou vendo Mudar a vida da pessoa Porque ela entrou nessa área Por que eu não entrei antes? Dá tempo? Posso? O que eu tenho que fazer? É possível? É uma mágica? Pessoas que têm nos procurados São pessoas Grande parte Que conhecem alguém Que está nessa área E também Muita gente Está migrando de área Porque está há anos Em algum tipo de trabalho E existem trabalhos Em que Tu não sai do lugar Que tu está há um ano Ou há 10 anos Naquele emprego Não é muito diferente Se tu sair Se tu perder aquele emprego Depois de um ano Se tu perder aquele emprego Depois de 10 anos Você está na mesma posição Está do zero Começando um próximo Procurando um próximo trabalho E essas pessoas Olhem Eu estou a vida inteira aqui Que tipo de emprego você quer? O que eu falo É que O emprego desenvolvedor De software Está no meio Está nesse pequeno grupo De intersecção É um emprego Com relativamente Baixa barreira de entrada Tu não precisa Gastar 5 anos Na tua vida Tu não precisa Pagar 2 ou 5 mil Por mês Não é um emprego Impossível De conseguir Em relativamente Pouco tempo E é um emprego Com oportunidade De crescimento São duas coisas Entre várias outras Que eu quero mostrar Nessa live Que tu pode se tornar Um desenvolvedor de software E que se tu se tornar Um desenvolvedor de software A tua vida vai mudar Nós vamos chegar lá E nós vamos falar De outras coisas também O grande público Hoje é um público Que está há anos Em trabalho No qual não vê futuro Jorge comentou agora Boa noite a todos Trabalhei 30 30 Eu falei 10 30 anos Com vendas E agora estou começando Do zero Nessa área E estou gostando muito Eu digo o seguinte Uma pessoa Se chegar alguém aqui Hoje e disser Olha Eu trabalho com Java Eu sou desenvolvedor Há 30 anos Não tem nem como Ter 30 anos De experiência em Java Mas há 15 anos Eu trabalho com Java Há 20 anos Eu trabalho com Java E eu sou desenvolvedor Há 30 anos Você não tem noção Do que é Uma pessoa dessas No mercado Não existe Se tu for Numa RHE Aquelas empresas Que procuram Um profissional E disser Eu quero alguém Com 20 anos Pense em Java Ele vai dizer Desculpe Casos impossíveis Hoje não A gente só atende Na quinta-feira 30 anos Trabalha com vendas Está gostando Essa área Essa é uma área Fantástica É isso que eu tenho Para dizer para vocês Você já se sentiu Como se sua vida Fosse apenas Um dia Após o outro Fazendo A mesma coisa Todo dia Você está lá Trabalhando Só para ganhar O pão Do próximo dia Como uma gaivota Que voa Apenas para pegar O próximo peixe E não passar fome E a formação É diferente disso? Eu vou falar De oportunidades E eu vou falar De mais do que isso Sim Eu quero mostrar Para vocês Que a formação É mais do que isso Oportunidades Na programação Crescer profissionalmente A programação É uma escada Ó O Cris está comentando 24 anos trabalhando Com banco de dados Oracle, fóruns E reportes Legal Mas enfim Agora tentando atualizar E quem sabe Sair totalmente da área Fiz o curso de Java Aqui e achei excepcional Eu acabei de sair Da área de contabilidade Estou tentando começar Do zero na área Aí eu trabalhei Oito anos No hospital Não tenho mais motivação Com a tecnologia Vejo diferentes As oportunidades A tecnologia Tem oportunidades diferentes Eu garanto Que tem oportunidades diferentes A programação É uma escada Você não precisa mais Com uma pesquisa do Google Para ver essa escada Ela começa lá embaixo E isso é uma das coisas Que a gente tem que falar Ok Quem vai começar Com um trainee O primeiro emprego Talvez até seja menos Que esses 2.200 Que aparecem aqui É 1.000 1.500 É um trabalho com PJ É um estágio É um não sei o que É lá no início Da escadinha Só que essa escadinha Segue Uma pessoa com um ano Com dois anos Com três anos De experiência Já não está no início Da escada Com cinco anos Com dez anos De experiência Com dez anos De experiência em Java Com dez anos De experiência Em desenvolvimento web Já é um outro patamar Oportunidades Morar em outro país Alguém quer morar Em outro país Canadá Ah eu quero Emigrar para o Canadá Ok Canadá Emigração do Canadá Programadores Se você é um programador E está trabalhando Com programador Você pode se qualificar Para emigrar para o Canadá Está específico É uma das áreas Para o Canadá dizer Sim eu quero Eu quero receber imigrantes E esses imigrantes Trabalharem com programação Por que? Porque existe uma falta De mão de obra De programação No mundo inteiro Começar um negócio Alguns tem um espírito Empreendedor Alguns querem começar Um negócio Tudo bem Você pode começar Um negócio Pode começar Uma cafeteria Como pode começar Um prestador de serviços Pode começar uma coisa Se for um negócio De software O jogo é outro Aqui nesse site tem Eu peguei Startups 99 taxas Nubank Pagseguro Tal, tal, tal E essas startups São empresas Que recebem investidores Que estão crescendo Todas elas São empresas Que ou são De software Ou tem Intrinsecamente Ao negócio Desenvolvimento De software O Daniel fala Quero viajar Um mundo Trabalhando com programação Daniel Se tu for um desenvolvedor Por exemplo Tu pode trabalhar A distância Opa, estou trabalhando A distância Estou trabalhando A distância Para uma empresa Dos Estados Unidos Vai pra onde tu quiser Estou trabalhando A distância Ah, falar sobre A reunião com a aceleradora Quando eu fiz esse slide Tinha sido Na semana anterior Agora já faz O que? Umas quatro semanas A aceleradora Uma empresa Que reúne Um monte De empresas Para criar fundos Para botar dinheiro Nesses fundos E pegar esse dinheiro Nesses fundos Para investir Em startups O que todas as startups Tinha em comum? Todas eram Desenvolvimento de software O que era a reunião Deles comigo? Temos que achar Um jeito De ter Programadores Para essas startups Precisamos formar Esses programadores Estamos falando contigo Porque formam Profissionais Para achar um jeito De formar Programadores Para essas startups A gente já diz Para elas De cara Que elas Não tem Como competir Por bons Formadores Contra As outras Empresas Já estabelecidas Porque as Empresas Já estabelecidas Pagam em dólar Porque as Empresas Estabelecidas Pagam um monte Então se tu é Uma startup Que está recebendo Investimento De uma Aceleradora Então se tu é Uma empresa De desenvolvimento Software O que tu vai Fazer É dar opção De participação Opção de compras De ações Alguma coisa Do tipo Para os programadores Porque senão Eles não vão Trabalhar contigo Eles vão Trabalhar com Empresas Já estabelecidas Ou seja Eles estão Querendo Formar a gente Para essas Pessoas Entrarem Para trabalhar Startups Se essas Startups Derem certo Esses caras Podem ganhar Muito dinheiro Ah pode ser Que dê errado Ok Mas senão Elas não atraem Esses programadores Porque é difícil Conseguir Programadores E é muito difícil Conseguir bons Programadores E eu vou falar Um pouco O que eu chamo De um bom Programador Crescer para Outras áreas Da programação Ou para outras áreas Vinculadas Ah eu vou ficar A vida inteira Como programador Sentado Programando Talvez Se tu quiser Agora o problema É tu conseguir Porque vão querer Que tu não fique Tu viu lá Um salário de desenvolvimento Desenvolvedor Salário de um gerente De projetos De software Pode até não ser Mas a grande Maioria dos gerentes De projetos De software Em algum dia Foram desenvolvedores De projetos De software Que tinham Um perfil De gerenciar Que gostavam De gerenciar Que sabiam lidar Com os outros E que tinham Conhecimento De software É um perfil Raro Porque a pessoa Tem ao mesmo tempo Aquele perfil De ser um programador E o perfil De lidar com pessoas Por isso Que é tão bem Remunerado Já decidi Que vou trancar Meu curso Na faculdade É uma decisão polêmica Não vou dizer Que sim Ou que não Mas o que o Hélio Está colocando Aqui É muita coisa Que eu vou dizer Aqui Está me atrapalhando A aprender E roubando Meu tempo Para me dedicar A programação De fato Trancar é diferente De desistir Em algum momento A última Não pode ser útil Mas Aprender De fato É uma coisa Que eu quero falar Aqui Bianor Tem um pequeno negócio E gostaria de desenvolver Programas Para uso próprio Sim Uma vez Eu perguntei Aqui Ah Pedi para os nossos Ex-alunos Como é que foi A experiência E tal E várias coisas Apareceram disso Um falou Olha Eu sou um contador Mas assim Sou apaixonado Pela área de software E eu Fiz o curso Lá com vocês Na Alphamidia E Criei Em PHP O meu próprio sistema E eu uso O meu próprio sistema De contabilidade Que eu desenvolvi E tal Para fazer a gestão Da minha empresa Mercado tem vagas Escrevi Falta vagas Mercado de software Pesquisa Pesquisa prevê Carência De 408 mil Profissionais Até 2022 Quer dizer Que se eu trouxesse Hoje 408 mil Profissionais Bons Jogassem eles No mercado Teria emprego Para eles Mas não tem 408 mil Mas não tem 408 mil Falta Churrasco Eles precisam Eles precisam Contratar pessoas E eles sabem Que vão ser pessoas Quando está começando Do zero Quando está iniciando Eles treinam Eles fazem qualquer coisa Porque eles precisam De gente Então o que impede as pessoas Por que faltam de obra O que está impedindo Que muito mais pessoas Entrem nessa área Há uma barreira Para entrar nessa área Na programação A grande barreira É o primeiro passo Esse primeiro passo Se divide mais de uma coisa Mas um aspecto dele É conseguir o primeiro emprego Existem diferentes mercados Tem diferentes situações Tem mercados Tem áreas Como eu falei Que tu não tem o crescimento Não é uma escada É uma linha reta O grande desafio É que lá pelas tantas Tu vê que tu não tem futuro ali Não Se tu está aqui Se tu está na programação Crescer É uma tendência E as oportunidades de crescimento Estão ali Estão muitas oportunidades De crescimento Na programação O problema É esse primeiro passo Aqui Ó Denis Ribeiro O problema é que exigem de mais E pagam de menos Denis Vou responder para ti Não sei se vai gostar Da minha resposta Mas eu vou responder Para ti Pegando as duas coisas O problema é que exigem de mais E pagam de menos Pagam de menos Para o primeiro passo O que que é de menos Para o primeiro passo Sim Tem 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 empregos Que tu começa aqui Tu começa ganhando Três Quatro vezes Mais do que Um programador Ah eu trabalho Num restaurante Chique Que pega Pessoal de 18 A 25 anos Para servir de graça O garçom e tal E tu vai ver Esse cara ganha Três vezes O que ganha aqui Porque é um restaurante Lá Ok O que que ele ganha Seis meses Um ano Dois anos Cinco anos Dez anos depois O quanto ele está Crescendo Então sim O início Vai ser Pelo menos É a minha recomendação Entra Ah mas é Tá pagando um ponto Ah mas entra Se tu vai aprender Programação Se tu vai ganhar Experiência Entra Porque Não importa Quanto ganha Um ano depois Tu tem um ano De experiência Tu já não é Alguém sem experiência Muda completamente O cenário As empresas te olham De outro jeito Chega nela e diz Ah tu nunca trabalhou Eu tenho um ano Experiência já Opa Exigem muito Vamos falar sobre isso Ao longo Dessa palestra Você sabe onde que param Os que fracassam Na área de TI Em geral falham E não conseguir Seu primeiro emprego De programador Então pra mim Este é o desafio Vamos conseguir O primeiro emprego Vamos entrar na área Muita gente Assiste vídeos No Youtube E não consegue Ser contratado Em nenhum lugar E muita gente Faz faculdade Pós Mestrado Eu já vi gente Com doutorado E também Não consegue Entrar ou crescer No mercado Você não consegue O primeiro Seu primeiro emprego Aqui teve um post Também já faz um tempo Quando eu botei Aqui tinha um dia Sou formado Em ciência Da computação CHTML5 PHP Python CSQL Posso aprender Várias outras Perdem experiência Como vou ter experiência Se não me dão Uma chance De que adianta Aprender tantas linguagens E não conseguir trabalho Será que precisa De tantas linguagens Será que precisava Da faculdade De ciência de computação Será que precisa De tantas outras Linguagens Ó Os estágios Pagam pouco Se comparar Meu salário Mas depois Contratado Como júnior O salário Será maior Agora tem que Programar financeiramente Para segurar as contas Com salário Estagiário Daniel É bem isso É bem isso E mesmo O salário Júnior Que já é melhor Que o salário Não é Não é O objetivo O salário Júnior É o meu sonho Então eu vou aguentar Como estagiário Vai ser difícil Vai Vai ser difícil Espaço Esse outro Melhora um pouquinho Mas o ponto é Tu é estagiário Depois tu é júnior Mesmo que tu saia Da empresa Tu chega em outro lugar E diz Ok Eu tenho 3 anos De experiência Com programador Opa O teu salário Já 10 anos Com experiência Tu não está Nem perto Do salário Do júnior Tu está Começando a Galgar isso aqui Então claro Que o início É difícil Mas tu já está Com estágio Tu já está Enxergando Que vai ser É um júnior Tem que aguentar Ok Tem que aguentar Mas Imagina Tem outros empregos Que é muito bom No início Relativamente Tu ganha 2, 3 vezes Do que um programador Júnior Ou um estagiário Ganha Sim Mas é um emprego Que 5 anos depois Tu ainda ganha A mesma coisa E aí Tu lá Pelas tantas Depois de 15 anos Tu se dá conta Que aquele cara Que 15 anos antes Era só um estagiário E estava matando Cachorro agristo Tendo dificuldade E tal Hoje 15 anos depois Ele está lá Nas alturas E tu continua No mesmo lugar Porque são raros Os empregos Que tem Ao mesmo tempo Uma baixa barreira De entrada E uma oportunidade De crescimento E eu acho que Às vezes é pior Aqueles que Não tem Oportunidade de crescimento Tu quer dizer Ah a barreira Tudo bem A barreira foi alta Mas eu passei lá 5 anos estudando Gastei uma fortuna O pior É aquele que é fácil De entrar E tu só depois Se dá conta Que tu está preso Essa barreira Essa barreira Essa barreira Que eu falo Aqui Essa barreira Aqui Está muito ligada Ao O que Aprender Acho que Denis Falou Ah Paga um pouco Sim Paga um pouco No primeiro degrau É real É o primeiro degrau E Ah mas exigem muito Bom O que que exigem O que aprender Você vai no Youtube Ou começa a comprar cursos E mais cursos E estudar E são 50 mil coisas Que estão te ensinando Você começa uma faculdade E tem Um milhão De coisas Que estão te ensinando Para entrar no mercado Você só precisa dominar Umas 10 delas Só que o nível Que tu precisa Dominar Estas 10 É Muito Maior Do que talvez Tu esteja imaginando Se tu chegar Numa empresa Para um cargo Bem iniciante E tu souber As coisas Que aquela empresa Precisa E tu souber Muito bem Tu souber Realmente Trabalhar Com aquilo E ao ponto De em pouquíssimo tempo Poder estar Produzindo Aquela empresa Vai ficar Desesperada Por ti Só que aí Chegam pessoas lá Que Não Mas eu sei isso Eu também sei Eu sei Python E sei Java E sei C E sei PHP E sei não sei o que E sei Banksy Está tudo bem Está tudo bem Só que Quanto tempo Essa pessoa Vai saber O suficiente Daquilo Que a empresa Precisa Para começar A produzir Outra dificuldade É ver tudo isso Que está comentando E ter certeza Que está correto Mas querendo mudar Está demais Eu tenho 42 anos Como vou concorrer Com a gurizada nova Denis Ribeiro Denis Olha só Existem aspectos Que vão Contra ti Talvez Aquela empresa Que é um gurizada De 18 anos E existem aspectos Que são a teu favor As empresas Têm Dificuldade Muitas vezes De lidar Com a gurizada Mais nova E incutir Nessa gurizada Um certo Padrão De Profissionalismo A dificuldade Ah Tudo bem Mas eu quero Que essa pessoa Seja responsável Eu quero Que essa pessoa Saiba Falar com o cliente Então assim Eu não sei O teu caso Específico O que eu sei É Hoje A maioria Das pessoas Que estão vindo Fazer os nossos Cursos Tem Mais de 30 anos Muito mais De 35 anos O que é que Eles estão vendo Eles estão vendo Uma oportunidade E eles estão Enxergando Que existe Um espaço Mercado Pérez O que é que eu Penso deles Bom Ok Eu tenho 42 anos Existem coisas Que eu tenho Que aprender Ok Vamos falar sobre elas Mas também Vamos capitalizar No que eu tenho Será que tu tem Experiência De atender clientes Bom Isso é uma coisa Que aquele gurizada Estão 18 anos Eles sabem Que vai ser Provavelmente Difícil Se der sorte Que sejam Uma pessoa Que eles possam Colocar na frente De um cliente Eles vão dar Graças a Deus Será que tu sabe Trabalhar em equipe Quantos daqueles Que estão começando Ainda tem muito Que aprender Para aprender A trabalhar Em equipe Será que tu consegue Enfim Cada um vai ter As suas qualidades Pense nas suas qualidades Além de pensar Naquilo que tu tem No teu histórico Desses anos todos Será que O que eu aprendi Será que eu aprendi A me comunicar Será que eu aprendi A trabalhar em equipe Será que eu aprendi A vender Vou pegar as coisas Que eu aprendi No meu perfil E Vou me preparar O mercado está muito carente Muito carente De pessoas E é um mercado Por exemplo Vou dar um exemplo Bem simples Trabalha a distância Agora está falando Um de 43 Um de 39 35 Gente Cada vez mais Pessoal está trabalhando A distância Vocês acham Que aquela empresa Lá dos Estados Unidos Ou daqui Ou de São Paulo Que está desesperada Por alguém Que conheça A tecnologia Que sai fazer Tu acha que eles estão Realmente preocupados Com a tua idade Que tu vai estar Trabalhando a distância E entregando Aqueles Eles querem saber O que vai entregar Eles querem saber O quanto tu já sabe E o quanto Tu vai poder entregar Para eles Eles não querem saber Se tu é homem Se tu é mulher Onde é que tu mora Claro Varia de empresa Para empresa Varia de cultura Para cultura Mas ainda mais Nessa pandemia Essa mudou Muitos conceitos Mas assim Mudou muitos conceitos Mesmo E a questão Do trabalho A distância Talvez a coisa Que eles mais Queiram É responsabilidade Pense nas coisas Que podem ser Um diferencial Dependendo da tua Experiência de vida Dependendo da tua Situação Agora Quando tu chegar Na frente Do empregador Vai ter umas coisas No final Vou dizer algumas Coisas importantes Mas pensa Em saber Aquilo Que é o que Precisa Para aquela vaca Agora Isso é só O que aprender Eduardo O meu pai Tem 82 anos Há 20 anos Atrás Ele montou Não era nessa área Mas embora Ele seja metido Em tudo que é troço De tecnologia Ele usa o Trello Usa não sei o que Faz tudo Ainda mais Agora Depois da pandemia Botou tudo online Ele faz tudo Usa um Mac Lá Faz vídeo Usa o Nem sei qual A ferramenta de vídeo Do Macintosh Para fazer os vídeos Dele e tal Ele montou a empresa Dele por 60 anos Se aposentou Montou a empresa É muito Uma questão De cabeça Eu acho Que tem Muitas oportunidades De muitas formas Para muitas pessoas Com muitos perfis Tem oportunidades Nesse mercado Mas eu estava falando Aqui o que aprender E eu tenho uma live Realmente enfocando Toda essa parte Do que aprender Essa aqui Eu quero falar um pouco Do como aprender Mesmo antes de ler O quarto capítulo De Fernão Capelo Gaipota Eu já estava pensando Na semelhança Jana Estou com 48 anos Me preocupo mais Com o preconceito Do ser mulher Isso é um fato Olha Eu vou dizer o seguinte Bom Eu tenho um live Sobre isso Não Quer dizer A sociedade tem preconceitos Mas dentro De uma sociedade Que tem preconceitos A área De programação É uma área Que eu diria Com bem menos preconceitos E aquele exemplo Se você está fazendo Um trabalho à distância Por exemplo Eles não querem nem saber Às vezes Eles nem vão te ver Tu está lá Está desenvolvendo Eles querem saber O teu trabalho Então É uma área Que eu diria Bem menos Que grande parte Das áreas Em termos dos preconceitos Você acha que as empresas Hoje em dia Precisa de confirmação De desempenho Como a faculdade Na área de programação Essa é uma questão delicada E é uma questão Muito importante Certo O problema é o seguinte Se tu está buscando Um emprego gerencial Um emprego sênior Um emprego não sei o que Um emprego numa multinacional E tal Lá pelas tantas Vai surgir O cargo exige Cinco anos de experiência Em desenvolvimento Java Faculdade Não sei o que E está lá Isso naquele cargo O problema Que eu digo É o seguinte A pessoa vai Faz uma faculdade Achando como se fosse Sei lá Como medicina Como diretor Eu vou fazer uma faculdade Eu faço toda a faculdade Aí às vezes faz Após Às vezes faz mestrado E aí chega na empresa A empresa olha aquela pessoa Que já está com uma expectativa De um nível Dois, três, quatro Naquela escadinha E que tem zero de experiência Faculdade é um multiplicador Se tua experiência é zero Tu vale zero Sério Ah mas eu tenho faculdade Isso, aquilo Bom Primeira coisa Que tu vai aprender na faculdade Muitas vezes está defasado Fora do foco Não sei o que Só que tu tem zero de experiência E o cara olha e diz assim Eu estou com um cara Que tem zero de experiência E tudo isso de expectativa Não me serve Então pelo menos Que eu peguei um cara De zero de experiência E zero de expectativa Para eu formar aqui dentro Ter um diploma Em algum momento Vai fazer a diferença Embora eu conheça gente Que foi totalmente autodidata Não é nem que foi fazendo curso Com nós Coisas assim Tem um instrutor nosso Ele aprendeu a fazer Ele disse Ah meu sonho de consumo Era fazer curso com vocês Mas eu não tinha dinheiro Estudou tudo por conta Agora estava fazendo uma faculdade Que eu acho que já largou Porque eu não tenho saco De fazer Eu não tenho paciência De fazer a faculdade Porque ele sabia mais Porque ele sabia mais Que os professores Essa era a realidade dele Agora Ok Se tu está procurando Se tu quer ser pesquisador Vai fazer uma faculdade Se tu quer montar uma empresa Talvez Faz sentido fazer uma faculdade Se tu quer ser professor Faz sentido fazer uma faculdade Se tu quer um emprego de programador Para começar Para ser um programador E seguir nesse caminho Não sei se a faculdade Deveria ser o teu primeiro passo Tu pode cair numa armadilha Gastar anos na faculdade E aí ir para o mercado E descobrir que o mercado Não te quer com faculdade Se tu não tem experiência Antes de ler o quarto capítulo Fernão Capelo Gaivota Eu já estava pensando Na semelhança Disso com como eu enxergo Programação Semelhança de como Eu penso em aprender Programação Como é que ele aprendia A voar Fernão Capelo Gaivota Voava E nos seus voos Ele experimentava Como que ele podia voar melhor Como que ele podia voar mais rápido E ele fazia testes Encolhe uma asa Aí ele girava todos Ele dava uma camalhota E se espatifava Quase morria Levantava e começava de novo Mas ele tinha prazer nisso Ele estava fazendo E aprendendo E tendo prazer Porque ele estava voando Ele estava aprendendo A voar Experimentando Ele estava aprendendo A voar Voando Ele apenas voava No quarto capítulo As gaivotas Não voavam mais Era dois séculos depois E elas não voavam mais Como antes Elas estudavam Elas estudavam As palavras De Fernão Capelo Gaivota Fernão Capelo Gaivota Voava assim Fernão Capelo Gaivota Dizia aquilo E elas não voavam mais Não voar Por voar Elas estudavam Teorias Sobre o voo Como que ensinam Lógica de Programação Nas faculdades Nos cursos Para mim Programar É experimentar Olha só Apostila de Programação Eu vou pegar a segunda A primeira É um pouquinho melhor A quarta Aqui a terceira É só uma lista A quarta Talvez até seja pior Porque eu tenho certo Talvez preconceito Com Portugal E coisas do tipo Mas eu vou pegar O segundo link aqui Apostila de Lógica De Programação Apostila de Lógica Apresentação Tudo bem Algoritmos O que é um algoritmo Algoritmos No dia a dia Para que serve o algoritmo Algoritmo Com propriedades Formas de representação De exceção narrativa Fluxograma E vai E pseudo código Ninguém usa essas coisas Mas tudo bem Ninguém Ninguém Faz o fluxograma Se disser Para você É mentir Nenhum programador Pega e sai Fazendo um fluxograma Ou escrevendo Ninguém usa isso Tipos de dados Temos o numérico Temos o literal Temos o lógico Ok Ó Variáveis Constantes O que é uma variável O que é uma constante Operadores Entrada Entrada e saída Operadores Os tipos de operadores Ok As outras As outras Não são muito diferentes Não peguei Essa para Falar É assim É assim O ensino de formação Como é que eu penso O ensino de programação E como é que é Nos nossos cursos Gente Alunos Digitem About Dois pontos Black Então aqui no Chrome Isso aqui é o Chrome About Dois pontos Black Para que? Só para vir uma página vazia O F12 Abre um tal de console Console do Javascript Escrevam Por exemplo Alert Olá Mundo Ok Essa página diz Olá Mundo Muito bem Fizemos um primeiro programa E um primeiro programa Numa linguagem real Javascript Estamos fazendo O Olá Mundo A gente pode Dizer Alert Tchau Ou Tchau Mundo E ele vai dizer Tchau Ah Podemos fazer outras coisas Vou fazer uma coisa Que é uma variável Ó VAR Mensagem A variável é uma mensagem E a variável mensagem Pode ser Esta é a mensagem Olá Mundo Olha só Eu atribuí A uma variável O que é uma variável? Calma A gente vai entender Tudo isso Mas olha só Eu disse que a variável Mensagem recebeu Um valor Esta é a mensagem Olá Mundo E aí eu faço E peço para os alunos Fazerem Escreva Mensagem Não entre aspas Se eu escrever entre aspas Mensagem Vai aparecer mensagem Se eu escrever entre aspas Olá Mundo Apareceu Olá Mundo Se eu escrever entre aspas Tchau Apareceu tchau Se eu escrever entre aspas Olá Mundo Vai aparecer mensagem Mas sem as aspas Eu estou dizendo para ele Fazer um alerta Da variável E ele diz Esta é a mensagem Olá Mundo E eu posso fazer outras coisas Eu posso Ler um texto Eu quero escrever O texto Que vai aparecer na mensagem Tudo bem Vamos lá VAR Mensagem 2 É igual a prompt Entre com o texto E aí vem aqui A Teste Peraí Mensagem 2 recebeu um prompt Entre com o texto Alerte Mensagem 2 Teste Ok E se for um número Posso botar um número ali E se eu quiser somar um número com o outro Var x igual a 10 Var x igual a x mais 1 E x recebe o 10 Mais 1 virou 11 Bom agora façam tal coisa Agora façam vocês Agora vamos fazer um teste Agora vamos fazer uma soma Agora vamos fazer uma calculadora Agora vamos fazer um cálculo de peso De MC Fazer um cálculo do fatorial Ah mas aí eu preciso Poder repetir o cálculo várias vezes Então vamos ver como a gente repete várias vezes E vamos programando E vamos praticando Lá pelas tantas Eu vou dizer Olha só Observaram que essa mensagem Vale Esta é a mensagem Olha o mundo Mas eu posso botar agora Uma mensagem Receber um outro valor É por isso que se chama de variável Porque varia E você sabia que além do valor Vai ter o tipo Olha a mensagem é do tipo string Um número igual a 10 O número vai ser do tipo número Ou do tipo int E aí a gente vai começar a ver teorias sobre isso E o que é fortemente tripado E fracamente tripado E no javascript é de um jeito No outro é de outro jeito E a gente começa a saber mais coisas Bom agora precisamos saber um código melhor Um código mais rápido Vamos ver se a gente consegue fazer um código diferente Que faça a mesma coisa E vamos ver E vamos fazer um novo desafio E um novo desafio E os alunos vão praticando E fazendo coisas E fazendo outras coisas E eles vão aprendendo Aqui Quem fez faculdade Às vezes sabe Que tu passa um mês Dois meses Três meses Estudando Teorias Estudando Operadores Variáveis Constantes Comandos de controle De fluxo Para mim Para mim Programar e experimentar Para Fernão Capelo Gaivota Voar Era voar Por fim Por fim Já experimentaram dizer Para alguém Que programação é fácil Façam essa experiência Entrem num grupo De programação Do Facebook E digam Programar é fácil Eu já fiz essa experiência As gaivotas reagem rápido Na Que lotro Gente Vai ter Gente dizendo Que vocês não são pelicanos Vocês são gaivotas Gaivotas não podem voar Arrasante Vai ter gente dizendo Não é para vocês Tu está muito velho Tu é mulher Tu não entende de matemática Tu não tem perfil Isso é para Ser exato Tipo de pessoa E olha Aquilo que eu mostrei ali É uma aula Com muito mais tempo Uma hora Meia hora Falando sobre isso Vamos criar Cria uma coisa Cria outra Cria outra E vamos praticando A grande mensagem De Fernão Capelo Gaivota No final Principalmente nessa Quarta parte É Qualquer gaivota Pode voar Com o Fernão Capelo Gaivota Qualquer pessoa Pode programar Eu quero Falar Como vocês podem Entrar no mercado De programação Eu quero falar Como vocês podem Conseguir uma vaga De programadora Por causa Das oportunidades Que tem nisso Por causa Da liberdade Que tem nisso E também Porque é uma área Pela qual Vocês podem Se apaixonar E o meu objetivo Aqui é só um Colocar aqueles Que assim quiserem Nesse mercado Não daqui a cinco anos Não daqui a três anos Não daqui a dois anos Meu objetivo É Que vocês Estejam No primeiro Degrau Dessa trilha Que vocês vão subindo De programadores Entre seis meses E um ano E aí Eu peço Para vocês Se visualizarem Nisso Vocês Neste emprego De programação É mais Do que uma escada À medida Que vocês vão Subindo Vocês vão Para onde Quiserem As escolhas São poucas Aqui Tu tá lá Num estágio Ganhando pouco Pra ser um júnior Ganhando um pouquinho Mais Mas a cada passo A tua liberdade Aumenta Para emigrar Para ser um Programador sênior Para montar Ou para participar De uma startup Para seguir Para outras áreas Que é trabalhar Com gerência de pessoas Teve um ali Que falou Que você é um vendedor Tudo bem Existe cargo De vendedor Na área de software Só que é um outro Patamar Porque é um vendedor Que é programador Ou é um vendedor Que conhece profundamente Software Não é fácil Achar esse vendedor Um vendedor Com conhecimento Técnico de software Para trabalhar Com uma Gerdau Para vender software Eu conheço Alguns vendedores Trabalham Se dedicam A vender Soluções Muito complexas Para um público Muito sofisticado Vamos criar um plano De você entrar Nesse mercado Entre seis meses E um ano Vamos começar Lembra Eu falei Eu falei Nessa live Tem live Que eu falo Muito sobre o que Nessa eu falei Um pouco mais Sobre o como Mas vamos falar Sobre o que Nós vamos preparar Vocês para serem Desenvolvedores Web Vamos para o primeiro passo Três meses HTML Lógica de formação Bootstrap JavaScript Construção de interfaces E o git É um base Começar No primeiro mês A estar criando Sites Em bootstrap Ontem eu tive A última aula Do primeiro mês De bootstrap Com uma das minhas Turmas Eu disse Ok Agora Você não precisa Ter pré Não precisa Ser no próximo mês Quem quiser Fazer em uma semana Quem quiser Fazer em um mês Quem quiser Fazer em cinco meses Mas aqui está um site Inteiro Para a gente Construindo E eu quero Que esteja Perfeitinho Identado Organizado Profissional Por que? Não por mim Porque isso vai ser um elemento Para vocês colocarem no git Que é uma outra coisa disso Para terem um repertório Para chegar Numa vaga E mostrar Eu tenho isso Isso é só uma das coisas Depois vamos ter na parte do javascript Depois na parte do java Depois na SQL Todos isso como coisas Para tu mostrar Numa entrevista Então a nossa formação web Três meses disso Isso é o que se chama De uma formação client-side Nós pensamos Vamos construir isso E criamos isso Criamos esses cursos em EAD Pegamos os cursos Que a gente vem desenvolvendo Ao longo de anos Muitos deles a gente Reformulou completamente Evoluiu Mexeu O curso de git Há dois dias atrás Eu reformulei Melhorei ele Porque mudou Algumas coisas do git Ok Tem um investimento Isso era o que a gente Sempre trabalhou Até Até recentemente Até a nossa mudança Que a gente fez Ok Isso tem um investimento Mas o EAD puro Não funciona para 90% das pessoas E para muitas Um acompanhamento Uma construção No ritmo delas É fundamental Nós temos projetos Aqui Projetos gratuitos Projetos em parceria Com empresas Projetos financiados Que a gente treina 100 pessoas Que a gente treina 1000 pessoas Muitos de vocês Podem estar participando De alguns desses projetos Certo Só que Quando a gente Está num curso Nosso Que aí tem um custo Não tem como ser diferente Nós estamos falando De 20 pessoas Nós estamos falando De um universo Pequeno Em que a gente Pode acompanhar E seguir no ritmo De cada um deles E isso é Uma outra coisa Não diminuindo Pelo contrário Imagina Nós estamos Extremamente satisfeitos Por hoje Estarmos treinando Mês a mês Talvez 3 mil pessoas Entre todos Os nossos projetos Isso é fantástico Mas aqueles Que a gente Pode fazer Passo a passo A Letícia perguntou Existe um plano Assinatura O plano Assinatura Prevê a parte EAD De tudo Que faz parte Dos nossos conteúdos Então se a Letícia É a nossa assinante Todos usam EADs Sim Não o acompanhamento O acompanhamento É uma coisa específica Mas usam EADs Tipo Isto aqui Faz parte Eu acho que semana que vem Vou fazer uma live Sobre isso Isto que faz parte Professor Meu filho de 14 anos Pode fazer o curso? Pode Pode fazer o curso Provavelmente Ele vai ter que estar Com 16 anos Talvez 17 Para conseguir entrar No mercado No sentido de conseguir Um estágio Coisas do tipo Agora Em termos do aprendizado Em termos do conhecimento Sim Com certeza Mas nós vamos fazer Mais que um curso Em EAD Nós vamos ter Isso Letícia Não faz parte Do assinatório Isso Nós também vamos ter Um acompanhamento E aulas ao vivo Com o professor Lives com o professor Grupos de arte exclusivo Com os alunos Avaliações ao longo Dos módulos Correções Avaliações Trabalhos A gente comecei agora A me dedicar Por exemplo As turmas que eu estou acompanhando Muito a trabalhos Vamos fazer um trabalho Vamos corrigir esse trabalho Vamos fazer outro Agora os trabalhos Vão ser todos no Git Todas as turmas Eu disse Vamos começar tudo no Git Por quê? Porque o Git É um grande repositório E tudo que a empresa usa Então eu quero Que eles no primeiro mês Fazerem esse curso Aqui no primeiro mês Vocês vão aprender A usar o Git Por quê? Porque seis meses Cinco meses depois Vocês vão estar a cinco meses De experiência nisso Vão chegar a uma empresa E dizer Ah, mas aqui a gente usa o quê? Ok, eu uso o Git Cori Saltado Porque eu tenho Ah, tu exige experiência Sim Tu vai ter cinco meses De experiência nisso Então Mas isso tem um investimento Claro Mas a ideia é acompanhar O trabalhar no ritmo De cada aluno Esse é um dos grandes desafios Daqueles processos mais amplos Que a gente tem Milhares de alunos A gente nota o ritmo De cada um Os alunos Tem alunos que Não, peraí Eu tenho que parar agora Eu tenho que recomeçar Eu tenho esse ritmo Claro É o teu ritmo O teu ritmo É a gente vai seguindo O teu ritmo Isso é uma coisa Que a gente precisa ter Um pequeno grupo Para poder trabalhar com eles E poder individualmente Seguir no ritmo de cada um Mas nós não vamos apostar Apenas neste conteúdo Para colocar vocês Num primeiro emprego Nós vamos colocar Este conteúdo aqui também Da formação completa Para ter uma ideia Tudo que nós temos aqui Grosso modo É duas a três vezes A quantidade de conteúdo De projetos Como mais pratica A gente trabalha Os trabalhos vão aparecer no site Ou vão ser passados Nas lives somente Eu não sei se você está dizendo Se nós vamos colocar no site Os trabalhos Ou se os trabalhos Dos alunos Vão ser colocados no site A gente vai chegar Numa coisa que talvez Ajuda a responder isso Nós vamos Além de tudo aquilo Fazer então tudo Também em cima do Java Tanto os conteúdos Quanto o atendimento Individualizado Em cima de Java Nós temos um investimento Significativo aqui Mas o nosso objetivo É o retorno disso Uma formação completa Client Site Uma formação completa Server Site Com os conteúdos As aulas ao vivo Os acompanhamentos Os trabalhos A publicação desses trabalhos Cada um no seu Git Construindo um repertório Construindo um portfólio E sem nenhum curso Institucional Ao longo dos próximos meses A gente também Fazer de tudo Para poder ajudar vocês O objetivo É ajudar vocês A conseguir emprego Então por exemplo Será que se colocar O trabalho dessa pessoa No nosso site Vai ajudar ela A conseguir emprego Vamos colocar no site Será que se divulgar Para alguém vai ajudar Se divulgar vagas Enfim Ajudam Como podemos ajudar O nosso objetivo Não é que vocês aprendam Até é claro Que aprendam É mais coisa Que você fazer Mas nosso objetivo É que Estes alunos Entrem no mercado Se o aluno Finalizar o curso Mas não tem idade Para o estágio Na empresa Será deixar de lado Um tempo Até ter idade Na cidade Olhar e pensar O curso Novamente Se tu está Eu diria Que se tu chegou Nisso aqui Mas tu não vai Naquele primeiro ano Buscar um estágio Ou uma contratação Por questões como essa De ter ou não ter Tu não tem por que repetir Tu tem que seguir Aprendendo Mesmo que seja Por conta própria Por exemplo Talvez ali O plano de assinatura Seja o ideal Porque Se tu já sabe Tudo isso Mas só vai Daqui a um ano Buscar um estágio Porque é um guri De 15 anos Coisa do tipo Se nesse um ano Já tendo tudo isso Aproveitar E principalmente Porque o objetivo Não é Se eu estou falando Com alguém de 15 anos O que eu quero É encantar ela Fazer essa pessoa Se apaixonar pela área Porque daí Ele próprio Vai continuar Envolvendo nisso E quando for Para entrar no mercado O que vai ter Vai ser muito significativo E claro Que a gente vai estar ajudando O nosso objetivo É colocar a pessoa No mercado Vamos supor Vamos supor Que após terminar Os dois cursos Leve mais seis meses Para conseguir um emprego Desenvolvedor Então seja Falar que seja Muito baixo Ah é 1500 É 1000 É um PJ É um estágio Seja o que for Em dois Três Quatro meses Tu vai recuperar Todo o investimento Desses quatro Novecentos Quando tu pensa No retorno disso Quando tu pensa No retorno De tu entrar no mercado Tu começa a entender Que esse investimento Ele é Um pequeno investimento É um pequeno Não é Não é uma faculdade De medicina Não é um curso De técnico De dois anos É um pequeno passo Para chegar aqui Com toda essa formação É possível Conseguir um emprego Desenvolvedor Claro que as vagas Não vão cair do céu Vai ter que ir atrás Fazer entrevistas De emprego E também Vamos fazer aulas Ao vivo Sobre como participar De uma entrevista De emprego Tipo assim A minha aula anterior Foi sobre o git Na semana passada Mas já foi sobre o git Com aquela lógica Olha Vocês precisam usar o git Porque vocês precisam Ter naturalidade Com o git E vocês precisam Publicar os trabalhos Que a gente vai fazer A partir de agora No git Para que quando forem Para uma entrevista De emprego Vocês já tenham isso Numa futura aula A gente vai trazer Alguém especializado Na área de RH Para falar coisas do tipo Olha Está na hora De vocês criarem O linkedin De vocês Se vocês ainda não tem Está na hora De vocês se prepararem Para uma entrevista De emprego O que a pessoa Vai perguntar Na entrevista de emprego Como é que tu vai se comportar Como é que tu vai falar Isso tudo faz parte Isso tudo faz parte disso Porque o que nós estamos aqui Não é ensinar uma técnica O que nós estamos aqui É colocar vocês Ajudar vocês A entrar no mercado E vamos tirar vocês Da zona de conforto Vamos lá Vamos Vamos fazer uma entrevista de emprego Olha Vamos ganhar confiança Então tu já fez Tu já fez Essa etapa Agora tu precisa de confiança Para ir na empresa Para buscar a vaga Porque as vagas estão lá Agora a questão toda É como E tu vai receber talvez Um não Um outro não Um outro não Um outro não Tudo bem Você vai receber quatro não Ok Ganhei experiência Em quatro entrevistas de emprego A quinta eu vou estar mais experiente Não faz mal É uma parte disso É uma parte desse aprendizado também É uma parte de sair Da zona de conforto E isso também faz parte Do que nós vamos trabalhar Junto com vocês Mas a gente sabe Que mesmo assim É um desafio Por mais que eu diga Olha Paga Vale a pena Eu sei que hoje Ah tira quatro mil e novecentos do bolso Eu sei que é um investimento Mesmo que eu diga Ah mas eu tenho certeza Que vai operar sim Mas é um investimento Então Ano passado A gente tinha Ah é três mil É a semana dois setecentos Faz essa promoção Hoje Na formação Que vai começar Dividindo em desenvolvedor Web Java É uma formação de desenvolvedor Web Java Nós estamos trabalhando Com este valor Mil novecentos e setenta Que nós trabalhamos Nessa live Lives como essa Nós trabalhamos Com novecentos e setenta Eu não tenho garantia Que vai permanecer Esse valor Ele já foi menos Ele provavelmente Vai ser mais Porque a gente está Se dando conta Do quanto nós Precisamos nos envolver Para fazer tudo isso A gente sabe Não é Ah é Como eu disse Tem projetos Que eu treino mil pessoas Eu não consigo Treinar trinta Numa turma Existe um limite Porque a gente Envolve com cada uma Então a gente sabe Que a gente não vai conseguir Possivelmente Para sempre Trabalhar nesse valor Mas esse é o valor Que a gente trabalha Novecentos e setenta reais Não é Quatro mil e novecentos Isso tudo É novecentos e setenta reais Que a gente trabalha Hoje A gente nunca trabalhou Com isso Até o ano passado Com aulas presenciais A gente não ministrava Nem metade Nem um terço Do que está aqui E a gente nunca Trabalhou com esse valor A gente trabalhava com Dois novecentos Três mil Novecentos e novecentos Novecentos e setenta Essas duas formações Cada uma com três meses Duração Aulas ao vivo Aulas gravadas Avaliações Trabalhos contínuos Para fazer Grupo de UASCO Estrutor Dois certificados De duzentos e quarenta horas Que valem As duzentos e quarenta horas Porque olha O que vocês vão ter Que estudar E tem gente lá Dizendo Mas olha É Sim Um cara com Trinta e oito anos Tem chance de ingressar Nessa área do zero Informação E se inserir no mercado Sim A última frase Que eu vou dizer Eu vou responder A tua pergunta O meu último slide Lisandro O Lisandro está perguntando O meu último slide Eu vou responder Todas as perguntas Que tem a ver Com isso E as vagas São limitadas Eu não tenho como Não ter vagas limitadas Você tem que entender isso Isso aqui Está nos gerando Um esforço Enorme De entrega Eu inclusive Pessoalmente Eu estou envolvendo Pessoalmente Eu estou inclusive Dando essas aulas Nesse momento Porque eu quero Estar próximo da turma Eu quero Estar acompanhando Cada uma delas Para esse curso Você acha melhor Terminar o curso Introdução Do Mais Pra Ti Fazer depois Ou posso fazer junto A gente tem vários alunos Que estão fazendo junto Porque a grande questão É o seguinte Este aqui A gente consegue Te ajudar Então se tu me dissesse Tu tem boa posição Eu diria que sim Porque a gente está te ajudando Então tem conteúdos Que estão no Mais Pra Ti Tem outros conteúdos a mais Mas o ponto é Tu passa a ter uma pessoa Nossa Te ajudando Então tudo Tudo que está no Mais Pra Ti Tudo não Porque a gente não tem o PHP Mas a gente tem muitas outras coisas Do JavaScript Mas tudo do Java E algo como Duas vezes mais No Java Tudo do HTML E um HTML avançado E um Bootstrap E tudo do Logica E um JavaScript E um Git mais avançado Tudo isso Tudo está aqui Mas fundamentalmente Aqui tem alguém Acompanhando Te dizendo Tá Olha Tive uma Vamos sentar junto Faço uma live contigo Toda live eu digo Gente Se alguém está com uma dúvida Fale comigo Se precisar fazer uma live junto Se precisar fazer um Ó Sábado Por exemplo Assim como eu assisti essa live Tive uma live sábado Eu avisei Olha Eu vou terminar minha live Às 11 Se alguém precisar Das 11 ao meio dia Eu estou à disposição Então assim É um acompanhamento nosso Que tu recebe nisso aqui Junto com tudo Que está no Mais pra ti Tem muito mais coisa Por quê? Porque são coisas Que a gente não consegue Dar numa escala de mil pessoas A gente consegue Dar numa escala de 20 pessoas É É diferente O quanto a gente consegue Atender cada um Mas você pode aprender As mesmas coisas por conta Sim Dá Só que o que acontece Com os 90% Que tentam aprender por conta Talvez tenha Eu acho que 98% 99% Não, mas eu consigo por conta Beleza Consegue por conta? Vai Não estou dizendo que não Mas é mais fácil com a gente Bem mais fácil Você pode entrar na faculdade? Claro que pode A faculdade vai lhe dar teoria Um diploma E 4 anos depois Que vai procurar um emprego Bom Eu trabalhei com o MEC A gente certificou Uma faculdade Depois a gente disse Não é o nosso caminho Fomos para o outro caminho Mas eu recebi o MEC Eu conversei com eles Eu sei como funciona Tu leva anos Para mudar um conteúdo Para mudar um currículo As regras São extremamente estáticas O que vale Muitos pontos É o quantos livros tu tem De qual autor Do não sei o que Quantos artigos O teu professor publicou E tal Na prática Isso significa Que aquilo que tu aprende Na faculdade Quando tu vai procurar Um emprego Fácil Está 10 anos Atrasado Se tu quer ser pesquisador Por exemplo URGS Ciência da computação Que eu fiz Graduação Na mestrado Fantástico Tu quer ser pesquisador É fantástico Tu quer ser empresário Olha É um caminho interessante Tu quer ser professor Professor universitário É essencial Agora Tu quer ser programador E seguir todo aquele caminho Que eu falei Ah eu quero ir para o exterior Ou eu quero montar uma startup Tu quer seguir Começando como programador E seguir essa escada Pode ser que seja interessante Em algum momento Fazer uma faculdade Mas eu não sei se é a primeira coisa Que tu deve fazer Especialmente Se tu acha que vai sair 4 anos depois E vai conseguir um emprego No mercado Não é assim que funciona Vídeos vão ser úteis Cursos vão ser úteis Uma faculdade vai ser útil Quando você já estiver no mercado E já tiver experiência Quando tu já for um programador experiente Tu vai usar muito vídeos do YouTube Tu vai usar muito Conteúdos baixados na internet E uma faculdade vai te dar um diferencial Quem é assinante Tem acesso aos conteúdos em AD Vai ter acesso a todos os Todos os conteúdos em AD Vão estar por os assinantes Vão ser colocados por os assinantes Não As tarefas O acompanhamento É um outro modelo Que hoje custa um valor parecido Mas que com a diferença Que enfim Que tem acesso a outros conteúdos Mas não tem este caminho Se tu quer entrar no mercado É este caminho Se tu quer depois Expandir teu horizonte Tem uma live sobre isso Que também é um caminho Também é um produto nosso Pode deixar para depois Claro que pode deixar para depois Para depois E para depois Talvez deixar como um sonho Para algum dia É assim que muitos sonhos morrem A maioria dos sonhos das pessoas Não morrem Porque a pessoa chegou um dia E disse Eu não quero esse sonho A maioria dos sonhos que morrem Morrem Porque um dia A pessoa se dá conta Que ela passou o tempo demais Deixando ele para depois E você sabe quais são os principais alunos Dos nossos cursos pagos A maioria dos alunos Dos nossos cursos pagos São os alunos Que fazem algum Dos nossos projetos gratuitos Tem alguns De alguns projetos aqui Alguns alunos De algum projeto Ou de conteúdo gratuito Ou de projeto Ou de projeto Dentro de empresa A maioria dos nossos alunos Dos cursos pagos São esses Porque aquele acompanhamento É uma coisa Que eu não tenho Como fazer esse processo Sinceramente faria Se pudesse Mas eu não tenho Como chegar Para o pessoal Do Mais Pra Ti Ou para o pessoal Da empresa E dizer Olha Eu vou treinar Os teus mil Pessoas Ou os teus Trezentos funcionários E eu vou ter alguém Acompanhando cada um deles Eu não tenho Como fazer isso Eu tenho como fazer isso Para esses alunos aqui Eu posso seguir No ritmo de cada um Para esses alunos aqui No final das contas É uma escolha Não tem mágica Mas você não precisa Ser um gente Não precisa ser um albatroz Para voar rápido Como um albatroz Ou rasante Como um albatroz Não precisa gastar Cinco anos na tua vida E tu pode seguir Um caminho Que funciona De fato E que tu vai Chegar lá No final A questão então É se você realmente Quer Ah eu vou conseguir Aprender Esta é a questão Fundamental A gente segue No teu ritmo A gente vai te apoiar A aprender No ritmo Que tu consegue Aprender No ritmo Que tu pode Aprender No ritmo Tu tem tempo Pra se dedicar A gente Está junto Contigo Um a um Desses alunos A gente Está junto Será que eu vou Recuperar esse investimento De novecentos e setenta reais Sim Tu vai recuperar Conteúdo Essa Essa não é uma live Que fala tanto Do o que Aprender Mas é O conteúdo É o que eu preciso HTML Logica Javascript Javascript SQL Banco de dados Git Todo mundo Que trabalha Com desenvolvimento Pelo menos no momento Web Que é o grande Mercado Hoje Precisa conhecer Essas coisas E Java Topo Isso aqui É alguém Que depois Vai ser Um expert Vai trabalhar No exterior Que vai trabalhar Numa startup Com uma troca De ações Que vai ser um gerente De projetos Liberdade Para seguir A partir daí Esse cara Não chegou No topo E não vai adiante Não Esse cara A cada ano Ele se torna Mais caro O Thiago Está perguntando Se quiser ter todos Tudo que eu estou falando Aqui É A nossa Oferta De um acompanhamento Para ti A gente tem Muitas coisas Gratuitas Mas nenhuma Delas Tem Muitos projetos Com empresas Mas nenhum Deles Tem este Acompanhamento Este Envolvimento Este foco De tu conseguir Este emprego Neste projeto Como faço Se tiver interesse Coloca Seu e-mail Na live Manda um Ates Para nosso Ates da Alphamidia Ou fale Com a Jordana No e-mail Da E como faço Para ter o curso Javascript Gratuito Que me prometeram Está aqui Quem aguentou Até aqui Tem a meia-noite De amanhã Ou até meia-noite Dia 7 Não sei quando estão De outubro de 2021 Daí a pouco estão vendo Em 2022 Isso aqui Manda assistir a live Manda esse live Assistir a live E gostaria do curso Gratuito Não esqueça De colocar o e-mail Ok Decidi Quero ser um profissional Dessa área Quero entrar nisso E aí Tem o link Já está ali Nos comentários Podem também falar Com a Jordana e tal Mas clicando no link Se alguém tiver interesse De dizer Clica no link Preenche os dados Isso aqui tudo É no Pagseguião Banco online Nós não recebemos Hoje em dia A gente não trabalha Com o financeiro Nosso A gente não Emite boleto A gente não recebe Cheques Isso tudo Cada vez mais A gente E todo mundo Está online Cada vez mais Cada um se especializando Naquilo que sabe E a gente Percebeu Cada vez mais Que a gente sabe Ajudar vocês A entrar no mercado A aprender E a se posicionar No mercado Então Aqui tudo Vinculado a isso De vocês Preencherem Entrarem Vai ter Opções De cada vez Ah eu posso parcelar Tudo é com o Pagseguro É um banco online Então toda a segurança De um banco Pode parcelar No cartão Eles aceitam parcelamentos Ou pode fazer um Pix Ou pode fazer um boleto Preciso esperar Seis meses Para começar A procurar o emprego Primeira formação No final Dos três meses Já dá para começar A olhar e dizer Ok Eu posso buscar um emprego Na área de client Tiago Mas o curso Não era de javascript Javascript Eu tenho um curso Gratuito de javascript Que vocês vão receber Só pedir É só mandar ali Isso aqui Envolve HTML SQL Javascript Java E etc Conteúdo vai ser disponível Depois de seis meses Sim Toda aula ao vivo Também Tudo vai estar O nosso objetivo Aqui eu estou falando Do curso Javascript É o curso gratuito Que a gente está oferecendo Para quem acompanhar Essa live Nunca se falou De java Como gratuito Não sei se é isso Que é essa questão O mercado de trabalho Falta mão de obra? Já falei disso Falta mão de obra Será que eu vou conseguir Aprender? Gente Aqui eu peguei Um exemplo De uma das lives De umas horas A live foi ótima Já aprendi um monte Olha que eu não sabia nada Fluido Perfeito Amei Percebem? Aquela coisa De tu começar A gostar Do que tu está vendo Começar a gostar De aprender Você tem certeza Que eu consegui um emprego Na área? Não tenho certeza De nada Só que eu vou Encerrar essa palestra Com o seguinte Se põe por um momento No lugar De um entrevistador Num mercado Em que falta Mão de obra Esse entrevistador Quer programadores Ele precisa E isso está Travando o crescimento Da empresa dele Ele quer mais gente Ele está abrindo Mais e mais vagas Ele sabe que está pegando Gente que está no início Que nunca trabalhou Que é o pessoal entrante E ele precisa dessas pessoas Tá? Agora o que eu vou dizer É o seguinte Imagina Só o seguinte Imagina que nessa entrevista Que tu está Que tu tem aquele Portfólio Tu trabalhou com o Git Publicou O teu site Uma Um trabalho em Java Uma interface Com o client Tudo isso Certo? E tu está nessa entrevista E a gente tentou te ajudar Fala isso Tu fala aquilo E vai Só que imagina Eu sou o seguinte Nessa entrevista Imagina Que a pessoa Que está te entrevistando Percebe Que tu é apaixonado Pela área de programação Que tu não é A gaivota Que vai lá Para pegar um peixe Para pegar outro peixe Que tu está lá aprendendo Só porque tu está aprendendo Eu vou aprender isso Porque eu preciso Para aprender Para isso Aquilo Imagina Que aquele teu entrevistador Percebe Que tu é Apaixonado Por programação Pensem 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 E pensem Se isso E aí tu vai dizer Ah, mas eu tenho 30, 40 anos Eu sou mulher Eu sou isso Eu sou aquilo Tu tem aquele entrevistador E tem uma pessoa ali Para uma vaga inicial E ele percebe Paixão Por programação Nessa pessoa A entrevista Se transforma Aquele entrevistador Quando perceber isso Ele vai te enxergar De outra forma Por isso Que essa live É sobre Fernão Capelo Gaivota Porque O livro Fernão Capelo Gaivota Não é sobre Gaivota Ele não é Nem mesmo Sobre voar Embora Tenha sido escrito Por um aviador Que fez um livro Sobre Gaivota Fernão Capelo Gaivota É um livro Sobre liberdade E fundamentalmente É um livro Sobre Buscar Aquilo Que Te deixa Livre Mas Fernão Capelo Gaivota É um livro Sobre paixão Se vocês Querem Mudar A vida De vocês Se vocês Querem atingir Esses sonhos Seja Com 60 anos Como o Dete Seja Com 15 anos Como o filho De um que está ali Qual é a Resposta Para desses E várias outras Perguntas Que foram Aparecendo aqui Um entrevistador Para esse primeiro emprego Olhando vocês E percebendo Está na minha frente Alguém que é Apaixonado Por essa área Muito obrigado A todos Como falei Conversando Com a Jordana Nós teríamos Uma nova turma Que nós estamos Formando agora E essa semana Porque também Algo Importante Para quem Aja de tecnologia Por fim Se contratarem Esta semana O curso A gente ainda Oferece Junto com ele Uma formação EAD Em inglês Certo Muito obrigado A todos Agradeço A presença De todos Até aqui Foi ótimo Ter feito O salário Com vocês